Vamos criar uma animação com uma box, crie uma box Marque a opção na timeline de Auto Key Perceba que ficou em vermelho, significa que o TraceMax irá criar uma interpolação de quadros Do início ao fim Marque primeiramente, antes de tudo, essa chave para setar um frame Frame inicial, que seria o quadro, movimento inicial Perceba que na timeline ficou marcado aquele risquinho ali, que significa um quadro Mova para quadro 50 Selecione a letra E do teclado para rotacionar, ou se não, você vá para o Tab Panel e selecione Select and Rotate Vamos tirar a posição dele, para gerar uma animação Vamos para o quadro 100 Vamos apertar a letra E, ou no Tab Panel, Rotate and Scale Select and Rotate Vamos no Scale, Select and Uniform Scale, ou aperte a tecla R Vamos dimensionar a escala desse objeto Podemos ainda alterar, no Time Configuration, os quadros por segundo Marcaremos a opção Custom para alterarmos para 60 quadros por segundo Todavia, o mais padrão que nossos olhos conseguem captar, o máximo possível, são 30 quadros por segundo Permaneceremos com 34 quadros por segundo Perceba como que a animação ficou, pressione Play na timeline Play Animation No Time Configuration, vamos aumentar o fim do quadro, que era 100, para 300 Perceba que ficou esse espaço em branco Então vamos no Time Configuration, vamos reescalar, pressionando Rescal Time A animação será reescalada automaticamente, a interpolação será feita pela Trismax, proporcionalmente dentro dos quadros 300 Pressiona OK, pressionando OK File Time Configuration, Rescalada Time ... ... ... ... ... ... ... Um, está aí calando, cara. Vamos criar 6. Altere o parâmetro N, 100, para 300. Isto para que a animação seja reescalada automaticamente, para 300. Isto para que a animação seja reescalada automaticamente, ok? E verifique agora que a nossa animação estará indo automaticamente do quadro zero até o quadro presente. Ainda podemos reescalar a animação, pois ela foi para 300 quadros em Rescale Time. No End Time, Mark 100. E no Length, Mark 300. E no Rescale Time. Perceba que a animação se adequou agora. Perceba que a animação seja reescalada chance das máximas! Perceba mais, às vezes você se chama uma mínima de animação, talvez você faça algo? É 까 aqui, depois está em fazer economic prox God. Obrigado.